Não existem atalhos. Se você quiser figurar entre os grandes, você tem que trabalhar mais que o seu adversário. Se seu adversário treina 4 horas seguidas, treine 5 horas seguidas. Se ele levantar 100 quilos, dê um jeito de levantar 200 quilos. Simplesmente assim, treine mais que seus adversários. Você joga futebol americano porque você gosta de desafios, porque você gosta de competições. E é isso que nós fazemos aqui. Mas se você não gosta de trabalhar duro e prefere uma sombra, não venha para Piracicaba. Nós treinamos debaixo de um sol escaldante e não tem espaço para quem quer moleza. Você tem que amar o esporte. Tem que gostar de estudar e se preparar para todas as situações possíveis. Pois todos estarão se preparando da mesma forma. E o menos preparado não tem vez. É a lei da vida. Ninguém disse que será fácil. Longe disso. Vai ser muito mais difícil do que você imagine. É preciso colocar a determinação, a alma e o seu coração em cada treino. É preciso se doar e abandonar todo o sentimento individual. Treine e jogue pelo time. Pois nós seremos a sua família daqui para frente. Futebol americano é como a vida. Você vai cair, mas vai se levantar e seguir em frente. Porque nós suamos juntos. Nós sangramos juntos. Nós superamos tudo juntos. É assim que nós somos. É assim que são os Cane Cutters. E assim que são os Cane Cutters.